Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma análise de skin e hoje a gente vai analisar a skin do Apollo. Isso mesmo, a gente vai comprar agora, na hora de você comprar código GABRIELGF na loja. A gente vai ver ele na versão de Lego, a gente vai ver ele no Battle Royale, a gente vai ver tudo do conjunto, picareta e etc. Então vamos comprar aqui, não esqueça código GABRIELGF na loja, que Deus abençoe todo mundo que está me apanhando, então sim, bora! Bom, como vocês podem ver, tem aqui o pacotão Apollo por 2.000 V-Bucks e ele separado, ele custa 1.800, tá? Então vamos lá, 1.800, a Raios Eternos, que é o envelopamento dele, custa 500, tá? E eu vou comprar aqui o pacotão e vamos comprar aqui. E let's go, compramos e agora a gente vai fazer a análise aqui da skin do Apollo, então vamos lá. Bom, skin Z é muito top, me lembra um pouquinho a skin do Valorant, lá do Fênix, tá ligado? Um pouquinho, bem pouquinho, tá ligado? Bom, aqui tem ele na versão de Lego, muito bonitinho e também temos ele aqui, né, no caso o acessório para as costas. Olha só, que legal. Temos também a picareta Amanhecer de Apollo, vamos ver o som dela? Ok, eu acho que já tem esse som de picareta já dentro do jogo, eu não sei, mas é da hora, eu curto pra caramba esse somzinho. Bom, itens adquiridos, obrigado por jogar Fortnite com o último item aqui, envelopamento Raios Eternos. Cara, vamos lá então, eu vou colocar aqui para equipar skin, vou colocar para equipar mochila, equipar a picareta e também equipar aqui o envelopamento. Só que o envelopamento eu tenho que equipar ele para todos, né, então eu tenho que voltar aqui no vestiário, eu tenho que selecionar ali os envelopamentos e eu tenho que colocar ele para todos, né, aqui ó, aplicar a todos. Aplicamos? Beleza, perfeito, tá aqui, olha que legal, mano, que da hora, combinando aí com o conjunto da skin, cara, que legal. Ai meu Deus, pera aí, eu quero ver esse daqui, ó, olha o sniper que da hora, mano, que massa, ó a pistola como que tá. Caraca, e temos a Rocket, hum, saudadezinha da Rocket. Bom, vamos lá, eu vou entrar então no modo de Lego para a gente fazer a análise e também a gente vai depois no Battle Royale. Só uma coisa, eu quero que vocês comentem, vocês vão comprar, vocês acharam o pacote muito caro ou vocês acharam legal, cara? Eu curti, ele só não tem outro estilo, eu queria que ele tivesse um estilo extra, pô, seria muito legal se ele tivesse algum estilinho. Mas deixa eu só mostrar aqui mais uma vez para vocês, isso daqui, ó, olha só a parte de trás, que top, mano. Olha, ele é muito legal, ele é muito top, me lembra a skin do ouro misturado com um pouco do Midas, sei lá, que da hora, mano. Muito top, então vamos lá, vou puxar aqui a partida do Lego para a gente ver, então eu já volto. Boa, acabei de entrar no modo de Lego, pera que ele vai renderizar, né, se eu não me engano, pera aí. Ou já está tudo renderizado? Aí, foi, agora carregou bonitinho. Caraca, mano, eita, está quente aqui, hein. Olha só, galera, a skinzinha dele aqui no modo de Lego, olha que bonitinho, ele com a espadinha na mão. Olha que legal, o que vocês acharam? Ih, está ficando de noite, putz, eu vou ter que cortar o vídeo para vocês poderem enxergar melhor, vou ter que esperar ficar de dia. Aqui no modo de Lego ele não tem como ficar de dia, né. Ele poderia ter alguma função aí, tipo, se é dormir, tá ligado, e ficar de dia. Mas olha só, a skinzinha dele de noite fica assim, ele com a picareta na mão, aqui, ó, está vendo? Ele andando, olha que bonitinho. Bom, vou esperar ficar de dia, né, que é um pouquinho melhor para a gente ver com mais detalhes. Bom, pessoal, voltei agora sim, está de dia, e agora em si a gente consegue dar uma olhada com mais detalhes aí na skin. Eita, poxa, esse cara só está um pouquinho bugado, né, que estranho. Bom, mas vamos aqui, vamos... Ai, estou queimando. Bom, deixa eu vir para cá para vocês darem uma olhada, peraí. Ahem. 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 Subi aqui em cima da construção E agora vocês conseguem ver melhor Olha só a skinzinha, que legal Aqui com o emotizinho Mano, que skinzinha legal, velho Eu curti pra caramba Olha só, ele mandando a grid aqui Olha que legal Bom, aqui ele usando o glider Olha que doido Top demais Aquele de frente Ele aqui agachadinho Olha que top demais Agora ele fazendo as esquivas, né Ele com a espada Ele com a picareta E também com o machadinho Cara, que legal Agora eu vou entrar no Battle Royale Porque eu tô ansioso pro Battle Royale Então vamos lá Aqui lá tem picareta e muito mais Cara, acabei de entrar Olha que skin doida, mano Que bonito, mano O que vocês acharam da skinzinha, galera? Caraca, vamos lá Eu vou descer aqui, ó Peraí Let's go Tá, mano Olha essa skin, mano Que legal, velho Eu curti pra caramba Eu pensava Eu achava menos dessa skin Tá ligado? Eu falava Será que é legal? Eu ficava na dúvida Mas essa skin Mas essa skin é muito legal, mano Eu curti pra caramba Eu não uso tanta skin masculina Eu uso mais skins femininas, sabe? Por conta do corpo ser magrinho O corpo não atrapalha muito Na visão do jogo Mas pela skin ser clean Pequenininha, sabe? E cara Essa skin, ela tá muito legal, mano O que vocês acharam, galera? Eu quero muito que vocês me falem aí nos comentários O que vocês acharam E sério Que skin da hora Eu tô aqui na neve E olha como que tá A skin correndo E deslizando Mano A skin tá muito legal, velho Peraí Bom Eu tava tirando aquela famosa printzinha Pra nossa capinha do nosso vídeo E olha só A skin deslizando ela é assim, ó Tá vendo? Que legal Olha ela andando Beleza Ela correndo Agora ela escalando Vamos ver, ó Olha que legal, mano Ô, que da hora essa skin, galera Na moral mesmo Eu curti pra caramba Eu quero que vocês comentem Uma nota de 0 a 10 A mochilinha, ela tá muito legal O som da picareta Eu vou até aumentar aqui Pra gente ouvir, ó Vamos ouvir Caraca Achei da hora O que vocês acharam, galera? Eu quero que vocês comentem aí Mano, comenta tudo Se você não é de comentar Pode comentar que eu quero saber Bom, deixa eu só ver Se tem alguma coisinha Pra gente testar aqui Como, por exemplo Esse daqui, ó Eita, peraí Deixa eu fazer aqui de novo Aqui, ó Ué Calma aí, gente Peraí Aí, achei um lugar melhor Pra poder testar aqui o salto Olha só Vou correr aqui E agora vou pular Olha só Ele basicamente saltando aí, ó Ele fica assim Pô, top demais Agora vamos ver o envelopamento Que eu quero dar uma olhada Caraca Mano, que da hora Deixa eu pegar aqui Essa outra arminha aqui Pra gente testar A gente vai aqui fora Cara, essa skin Ela tá muito linda, mano Tá muito da hora mesmo Ó, ele agachado Mirando, fica assim, ó Aí, ó Ok Agora A12 AR Eu sou horrível no controle, tá, galera Não sei mirar direito no controle Eu sou PC player Por isso que eu fico Todo torto na movimentação Mas, bom Tá aí, ó O que vocês acharam, galera Eu realmente curti pra caramba Esse skin Deixa eu ver Ele mandou o demote O Slickback Aqui o cenário do amor lá O Iconic, tá ligado, né Olha que legal Mano Olha isso Agora mandando grid Mano, que da hora Gente, por favor Comenta O que você achou desse skin Você achou muito caro Você achou que tá ok Vocês gostaram do design Parabéns à galera da Epic Games Mano, a skin tá muito legal Muito top mesmo Então Minhas opiniões Meus gostos Vale muito a pena Sim, se você curtiu a skin E tiver os V-Bucks Sobradinho e bonitinho Pra você comprar Vale muito a pena Ainda mais comprando Usando o código GabrielGF na loja Que Deus abençoe Todo mundo que tá me apoiando aí Tamo junto mesmo Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sino e comenta O que vocês acharam aí Do videozinho E também dos itens Qual que você mais gostou A mochila O envelopamento A picareta A skin Não sei Comenta aí Tamo junto Fiquei com Deus E hoje vai ter vídeo lá no canal GabrielGF Tarefas Passa aí Na fotinha vermelha Que tá aparecendo aí na tela E também passou Postei vídeo lá no canal GabrielGF Loja itens Foto roxa É isso Fiquei com Deus Até o próximo vídeo Valeu